O Agosto Dourado é uma alusão à luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada é relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A campanha foi criada em 1992 pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Para falar sobre a importância do aleitamento materno, nós estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista materno-infantil Renata Greco, ela que também assume um papel de consultoria nessa questão de aleitamento materno, para explicar para todos nós essa importância. Muito obrigado pela presença, Renata. Seja bem-vinda aqui ao Gazeta News, edição da manhã. Existe uma idade adequada? O que o leite materno representa necessariamente para o bebê? Bom, o leite materno é o primeiro alimento e o alimento mais importante que essa criança tem para receber desde o primeiro minuto de vida ao longo da sua primeiríssima infância. A recomendação é do aleitamento materno exclusivo, do nascimento até seis meses de vida. Exclusivo sem água, sem chá, sem suco, é só o leite materno mesmo. Ele é completo, como você falou, um padrão ouro de alimentação. E aí, depois dos seis meses, vem a introdução alimentar, aquele bebê começa a conhecer os seus primeiros alimentos, mas a amamentação continua sendo importante e deve ser prolongada até dois anos ou mais. Agora, Renata, sempre é preciso colocar também a importância do que a mãe se alimenta para não transferir para o leite. Vamos falar um pouquinho nessa prática o que pode, por exemplo, a mãe provocar, mesmo de forma inconsciente, ao ingerir determinados alimentos para o leite que vai ser consumido pelo bebê. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a alimentação mais saudável possível, porque o que aquela mãe está consumindo, consequentemente, vai passar. Se ela quer ter um leite rico e nutritivo para o seu filho, ela também tem que se nutrir de forma adequada e equilibrada. Alimentos que não devem ser consumidos, parece óbvio, mas precisa ser falado. O álcool, né, cuidado com medicações, o excesso de café, a cafeína tem que ser limitada e tem que ter um cuidado porque passa também pelo leite materno. Mas se a criança for um bebê saudável, não tiver alergia, não tiver nenhum, nada que atrapalhe a sua condição de saúde, a mãe pode e deve comer de tudo. Agora, Renata, falando sobre essa idade adequada para a criança receber o leite materno, existe uma idade adequada ou uma idade limite, né, para que a criança possa, olha, agora tem que suspender o leite materno, já está com 3, 4 anos, já é o suficiente. Sempre se questionou nessa situação, existe uma idade adequada? Não, não, quem define isso é a dupla mãe e bebê, né, a mãe e o bebê vão continuar nesse processo de amamentação enquanto for saudável e confortável para os dois. Se não houver prejuízo para ninguém, essa amamentação pode ser prolongada o tempo que coubera essa família, a não ser casos importantes como algum problema de saúde, uso de alguma medicação que necessite interromper essa amamentação. Caso contrário, vai da mãe e desse bebê escolher o tempo e por quanto tempo essa história de amor vai durar, né? Agora vamos falar das relações que são construídas na hora de amamentar. Existe uma mudança na relação na hora do aleitamento ser feito direto da mama, recebendo, por exemplo, por colherzinha ou por copinho, a criança, o bebê, sente também essa diferença e o que a mãe ganha levando diretamente da mama esse leite para alimentar o bebê? Bom, vamos lá, são várias questões aí numa pergunta só. Mas é claro que o contato mãe-bebê, esse contato pele a pele direto da mama, ele vai trazer benefícios de... o controle de temperatura, dizendo do bebê recém-nascido, mas mesmo os maiores tem aquele contato, olho no olho, pele na pele, né? Tem o barulhinho ali do coração que o bebê está escutando quando ele está perto, a voz, o cheiro. Claro que isso tem os benefícios emocionais, não só os nutricionais, mas toda gota de leite materno é importante. Então, se não tiver a oportunidade dessa mãe amamentar direto na mama, que seja pela gotinha, né? Na colherzinha ou na seringa ou o que for, né? O copinho, o que for que precisar nesse momento, desde que a criança receba o leite da sua própria mãe de preferência. Ações que os papais têm adotado. Tenho visto alguns vídeos na internet, Renata, que o papai também tem incorporado nessa ideia, também, inclusive, uma simulação de uma espécie de mama para induzir, para incentivar o bebê a amamentar. São válidas esse tipo de ação na sua concepção? Olha, a presença do pai é importante, né? Seja ali no cuidado do bebê, nos primeiros cuidados, como cuidando dessa mãe para que ela tenha todo o suporte para se dedicar a esse processo de amamentação que é cansativo, é exaustivo, a gente sabe. Mas a gente precisa ter muito cuidado com outros mecanismos que envolvam o bico, principalmente. Então, algo que seja semelhante a uma mama, nunca vai ser uma mama e nunca vai ser a mama da mãe dele. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, assim como chupetas e mamadeiras, que podem atrapalhar a sucção do bebê, podem confundir ele. Então, pode causar tanto um desmame, então, na mamadeira é muito fácil aquele fluxo de leite, ele acaba deixando o seio da mãe, porque a mamadeira é mais fácil. Assim como ele pode prejudicar o seio da mãe, trazendo uma sucção errada, uma mordida, algo que possa ferir esse mamilo, ferir a mama e prejudicar também o processo da amamentação. Então, outras formas de oferecer o leite materno, o ideal é que seja orientado e recomendado ou por uma consultora, ou pelo pediatra, ou pelo banco de leite. Agora, vamos falar sobre os casos de bebê prematuro. Nesses casos dos bebês prematuros, existe, na verdade, uma forma adequada, existe uma recomendação específica da forma do aleitamento que pode ser feita? Sempre que possível, o contato pele a pele, né? Então, esse bebê ir direto para a mama da mãe, independente da idade. Pode ser usado sling, que são aquelas amarrações para que o bebê fique o máximo de tempo possível em contato com a mãe. Isso já tem comprovação científica de que traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento desse bebê que saiu um pouquinho antes da hora, né? Mas a gente também tem que levar em consideração aqueles bebês que estão hospitalizados, que muitas vezes vão para uma UTI, para serem observados ou para amadurecer mesmo o que ficou faltando. E aí, algumas vezes, é preciso oferecer esse leite de outra forma, mas sempre que possível, a gente vai priorizar a mama da mãe mesmo. E intercalar a alimentação com o leite materno. O que é que você poderia recomendar para quem utiliza essa estratégia, para a mamãe que utiliza muitas vezes essa estratégia para poder fazer com que o bebê passe a ficar dentro de uma normalidade bem mais afastado aos poucos do leite materno nessa variação que muitas vezes acontece, Renata? Certo. Como eu falei, vai depender do tempo de cada dupla mãe e bebê, mas a introdução alimentar, ela já é o primeiro passo para esse desmame, né? Vamos dizer assim. Então, quando a criança começa a aprender a comer e começa a se alimentar, propriamente dito, ela já vai começando a substituir. Até um ano de vida, a gente sabe que o leite ainda é o principal alimento, principal fonte de nutrição e hidratação, mas a partir daí, a criança também vai começar aos poucos a substituir. Cada criança tem o seu tempo de aprendizado. Então, não tem como a gente dizer, olha, com um ano e meio chega ou com dois anos, tá bom, né, deu. A gente vai identificar de acordo com o desenvolvimento de cada criança e com a vontade dessa mãe, o tempo dela também disponível. A gente sabe que uma criança já com seis meses, um ano, provavelmente essa mãe já voltou ao mercado de trabalho ou ela já tem outras demandas e a própria criança também. A partir do momento que ela começa a ir para a escola, tem um tempo maior de afastamento. Então, naturalmente, a quantidade de leite, as mamadas vão diminuindo. E aí, aos poucos, a sua mãe vai, né, conseguindo conduzir esse desmame de forma gradativa e gentil. E repito, se ela não conseguir, o ideal é procurar a ajuda de uma consultora ou do banco de leite, da pediatra que acompanha essa criança, para que isso seja feito de uma forma leve, sem nenhum prejuízo à saúde, seja física ou emocional da criança. Ô Renata, e eu gostaria de te agradecer pela sua presença, por tantas dicas. Vou te deixar à vontade para as suas considerações e, principalmente, para aquela dica da mamãe, porque o tempo, por exemplo, do leite, muitas vezes vai variando. Tem mães que têm filhos e, muitas vezes, não vêm de imediato o leite materno. O que é que você teria a dizer? E já te agradeço pela presença aqui no Gazeta News, edição da manhã. Eu agradeço também. A dica que eu poderia dar já começa na gestação, né? Então, que as gestantes já comecem a procurar informação, ler muito, vá ao banco de leite, mesmo grávida, né? Converse com as enfermeiras, as auxiliares, as pediatras que estão lá. É um serviço gratuito, portas abertas, funciona 24 horas, né? E com a informação, essa mãe já vai ter esse bebê no colo, né? Nos primeiros minutos e dias de vida, com muito mais segurança. Então, ela vai entender o processo, esse tempo da descida do leite, também, né? Que pode levar de três a sete dias e várias outras intercorrências que podem acontecer nesse processo de amamentação. Então, a principal dica é procurar informação para você se sentir segura. Muito obrigado. Recebemos Renata Greco aqui no estúdio para falar no Gazeta News, edição da manhã, sobre a importância do aleitamento materno e dando muitas dicas, né? Como consultora, é claro, é sempre importante a orientação profissional para poder facilitar, também ampliar a margem saudável do bebê, até porque o papel do leite materno é um papel insubstituível. É muito importante para a saúde deles. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois de falarmos de aleitamento materno. Na volta, nós vamos continuar trazendo muitas outras...